Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui trazer uma história muito legal que traz uma profunda reflexão sobre alguns aspectos da nossa vida que eu acredito que muitas vezes deve afligir muitos de vocês, que às vezes é aquela falta de concentração, sentir a mente inquieta e sentir de alguma forma que você não tem controle sobre ela, pois é justamente sobre isso a nossa história de hoje Mas antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo no botãozinho inscrever-se, vocês também podem falar comigo através do e-mail aqui do canal e também nas redes sociais, tá bom? E o nome da nossa história de hoje é o elefante e a abelha E conta essa história que um belo dia um monge e seu discípulo caminhavam tranquilamente pela floresta O discípulo, apesar de aparentar estar tranquilo, assim como seu mestre, tinha no seu interior uma mente muito inquieta e isso acabava o deixando perturbado, já que ele não conseguia parar com um turbilhão de pensamentos dentro da sua cabeça E com isso trazia para ele mais uma preocupação, o medo de não atingir a iluminação No entanto, ele tinha muita vergonha de admitir isso para o seu mestre Mas percebendo que não tinha outro jeito, ele resolveu perguntar para o seu mestre meio que indiretamente Mestre, por que as mentes da maioria das pessoas estão inquietas e apenas de algumas pessoas estão tranquilas? Assim, o que pode ser feito para se aquietar a mente? O mestre, então, olhou para o seu discípulo, sorriu e disse Querido discípulo, eu vou te contar uma história Era uma vez um elefante que estava de pé colhendo as folhas de uma árvore Aí, uma abelha veio e começou a zumbir perto do ouvido dele O elefante abanou suas orelhas compridas, afugentando a abelha Mas, mesmo assim, depois de um tempo, a abelha voltou O elefante, então, mais uma vez, moveu suas orelhas, tentando afastar a abelha E isso aconteceu diversas vezes Ele espantava a abelha, dava um tempo A abelha voltava a zumbir no ouvido dele Até que chegou uma hora que o elefante ficou tão irritado Que ele olhou para a abelha e perguntou Por que você é inquieta e faz tanto barulho? Por que você não pode simplesmente pousar num galho e parar de me perseguir? A abelha, então, respondeu Duh! Sou muito sensível a muitos odores, movimentos repetidos e vibrações Eu não posso fazer nada para evitá-los Porque eles indicam um perigo de ataque à colmeia E isso faz estimular o nosso instinto defensivo Então, na verdade, é você que está me irritando E se você ficar quieto, eu vou me acalmar também Então, querido discípulo Nessa parábola, o elefante representa a nossa mente E a abelha representa os nossos pensamentos De fato, muitas vezes nós nos comportamos como o elefante Permitindo que os nossos hábitos, os nossos pensamentos costumeiros Nos tirem a calma, a paz interior, a serenidade, o foco Toda situação que acontece na nossa vida Acaba gerando uma série de pensamentos Que acabam agravando ou amenizando a nossa visão sobre o que acontece Nada é objetivo Porque nós sempre vemos o mundo através da nossa lente Da nossa subjetividade Assim sendo, não são somente os fatos que nos geram sofrimento emocional Mas também a forma com que nós os interpretamos E a importância que nós conferimos a eles Então, é importante a gente prestar atenção Que muitas vezes, assim como o elefante da nossa história E muitas vezes você percebe que o problema não surge da situação inicial Mas dos nossos pensamentos que nos condicionam a reagir de determinada forma Diante de uma notícia ruim De um cenário ruim A nossa mente tende a ter pensamentos cada vez mais catastróficos É ou não é? E se nós não tivermos controle sobre os nossos pensamentos Sobre a nossa mente Esses pensamentos vão rolando, rolando, rolando Até virar uma bola de neve gigante Onde você sente que não tem mais controle Ai que triste Não ter controle sobre a própria mente Então, espero que com essa história A partir de agora Toda vez que vocês passarem por uma situação adversa Um problema Alguma situação desagradável É legal a gente prestar atenção Se de repente a gente não tá agindo como o elefante E atraindo essas abelhinhas pra nossa vida Então é importante a gente parar de lutar contra o mundo Parar de atrair essas abelhinhas chatas Com pensamentos negativos Afinal de contas, pensamentos geram sentimentos Sentimentos geram ações E a partir das ações A gente faz o nosso karma Então, através dessa autoanálise É muito provável que você descubra Que mudando apenas alguns pensamentos e atitudes Frente a algumas situações Você vai ser muito mais capaz De lidar com esse problema Com sabedoria E diminuindo também O seu impacto emocional Então É essa a história Que eu tinha pra dividir com vocês hoje Eu super espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o seu joinha Se inscrever aqui no canal Pra receber as notificações dos próximos vídeos E vocês também podem ver Os diversos vídeos Dessa playlist aqui em cima Tá bom? Então, por hoje é só Um beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau